Vamos trazer agora pra tela do Shop TV inovação e novidades. Direto da farmácia Erva Doce, farmácia de manipulação pra você que tá aí assistindo o Shop TV. Já conhecem o peeling oleolar? Gente, é o famoso peeling em cápsula. Ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele e sem prescrição médica. Muito bom, né? E olha, é único e exclusivo no mercado com ação peeling. Mulheres querem ter a sua pele linda, lindíssima realmente. Então é o peeling oleolar que você vai utilizar e você encontra somente aqui. Na Erva Doce, farmácia de manipulação em Gi, Paraná. Vamos falar também pra você que quer ter o corpo maravilhoso sobre a drenagem linfática em cápsula. É novidade no mercado, então tem que ter também na farmácia Erva Doce. Tudo em drenagem linfática que você faz em massagem em cápsula, a drenagem linfática em cápsula vai resolver pra você. E o preço é sugestível. Muito bom realmente, você tem que ligar ou vir até aqui na farmácia Erva Doce conferir tudo isso que eu tô te falando. Gastrite atinge muitas pessoas. Tanto pelo fato do estresse do dia a dia, como também o trabalho. E olha, o que você precisar em medicamentos? Pra gastrite, aqui na farmácia de manipulação Erva Doce, você pode mandar manipular um medicamento como pantoprazol e também omeprazol, muito conhecido. Quem tem gastrite sabe que precisa. Você vai mandar manipular e vai gastar muito menos. Essa é a novidade e a dica direta do Shop TV pra você, da farmácia Erva Doce, farmácia de manipulação Avenida Transcontinental, ao lado da Unimed. Telefone 3421 0077.